Bem-vindos a mais um Minuto Sindag. Estamos falando sobre marketing, o quarto P, promoção. Nós queremos abordar comunicação verbal e não verbal. Em uma visita ao seu cliente ou qualquer tipo de negociação que você passa, você precisa analisar a comunicação verbal. De que forma ele está falando com você? É de uma forma formal ou informal? Isso é muito importante para que você sinta se a pessoa está à vontade em conversar com você. Se ela está informal, provavelmente ela está aberta a negociar. Se ela estiver formal, ela está começando a confiar em você em fazer negócio. A comunicação não verbal é a maneira com que ela gesticula, a maneira com que ela se apresenta, a roupa que ela utiliza para conversar com você, para negociar com você, para tratar algum assunto importante. Entender de comunicação verbal e não verbal é fundamental para que o seu negócio continue ativo e mantendo-se sempre conectado ao seu cliente. Até o próximo Minuto Sindag.